Número 155, Rafael. De acordo com o Código Penal Brasileiro, este é o artigo que representa o crime de furto, que é quando um bem é subtraído de uma pessoa, sem o emprego de força ou arma, e na maioria das vezes, sem que a própria vítima perceba o que aconteceu instantaneamente. Foi exatamente o que aconteceu aqui, em frente a este número, por coincidência ou não, aqui na rua Paulo de Frontin, no bairro Custódio Pereira. Era por volta de uma hora da tarde, quando uma moto foi furtada exatamente aqui. De acordo com estas imagens, feitas pela câmera de segurança, que fica próximo do local do crime, Era hora do almoço. Repare que o relógio marca meio-dia e cinquenta e nove. Este rapaz de bermuda, chinelo, camiseta listada e boné para trás, se aproxima do veículo com o capacete na mão. Olha rapidamente a moto e se afasta. Um minuto depois ele volta. Agora, já com o capacete na cabeça, sobe no veículo e vai embora tranquilamente. A moto pertence a este prestador de serviço, que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que deixou o veículo estacionado no local para atender um cliente. E quando chegou do lado de fora, uma triste surpresa. A moto não estava mais lá. Eu cheguei, entrei e fiquei aqui no local por volta de uma hora. Aí, quando finalizei o serviço, fui sair para pegar a moto, a surpresa é que a moto já não estava mais lá. O veículo era o meio de trabalho do prestador, que agora terá que arcar com os prejuízos. A gente trabalha muito, todos os dias, tem dia que é até muito tarde, até de madrugada, trabalha bastante para poder conseguir algumas coisas. E vem um meliante como esse daí e simplesmente toma da gente em questão de segundos. Aborrecido, o homem pede ajuda para quem tiver pistas da moto ou do suspeito que aparece nas imagens. A moto, no momento que foi furtada aqui, tinha um baú branco, grande atrás, que era o baú que eu usava para transportar os equipamentos. E quem vê essas imagens aí, que por acaso eu tiver algum indício, que possa chamar a polícia no 190 e me ajudar a recuperar essa moto, porque eu preciso muito dela para trabalhar. Para o sustento da sua família. Sim, eu utilizo ela para ajudar no sustento da minha família.